Fim de baixa luta como o Pipo, por isso é que eu luto e acredito Que tudo dá certo e veredito, já ninguém me tira do caminho Mandando fuck pros meus vizinhos, não acreditaram no escurinho E os dentes durados tipo cari, a trabalhar pra comprar Ferrari Lembra quando eu disse não desiste, mano insiste, meteste preguiça e resististe Quando dei por ti brata sumiste, agora pergunto quem é o louco, olho foco Por isso é que eu tenho minha luz dobrada, focado no mano e não nas damas Hoje eu sou doce tipo cana, enquanto teu foco é só na fama Eu dou mesada na mão Mas não já fui, ninguém apaga minha luz Sou mau tipo Jesus, porque eu carrego a minha cruz Mas calma, tô a fazer som com o alma Já nem falo de fama, porque eu tô aqui pela grana Já não tô nesse nível, na estrada queima combustível Porque a minha mudança é visível Ferrari, Ferrari, a trabalhar pra comprar Ferrari Eu sou papo pra fazer o que eu não levo a sério Quando eu entro eu ponho ordem no recreio Tu melhor do que eu, eu não acho nem creio Até sou bonito, mas dizem, sou eco feio A queimar combustível num carro que sabes qual é Tu estás no topo, mas não tô a te ver Pois é, se eu me estressar, tu não vais querer ver nem ouvir O AF não é bebida, mas não a consumir A bombar pra comprar um Ferrari Depois conduzir uma da faca do reira Já não vai curtir Porque é que odeias se eu não te pedi Quando eu cuspo esses manos a pé Eu parto são nabos, então não entendem As cenas que eu trago nos versos Já não arrefeço, sou assim desde um verso Sou duro like Jesse Provao o meu preço E não venhas com histórias que eu não vou ouvir Focado no money, tu estás a dormir Pra comprar o Rari, vou ter que bulir Porque é o Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar 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 Ferrari Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari